Bom pessoal, vamos parar com essa beleza até acabar esses 20 e tantos jogos aqui. Vamos continuar aqui. Nossa, que trágico. Dificuldade 1, sempre. Ainda bem que o computador dá dica, que eu não tive infância, nunca joguei dominó. Podia qualquer um menos aquele, fui exatamente naquele, é que difícil. Olha. Acho que agora não serve mais nenhum. Tá bom, não é? Olha. Eu venci por pontos. Vamos retomar. O computador ajuda não fica bom realmente. É basicamente isso o jogo. Bom, deu um empate, melhor assim. Já vamos pro outro jogo. Isso aqui já encheu o saco. Mas é isso. Até o próximo jogo, o melhor daqui é até um minuto.